Olá, seja bem-vindo ao canal Rio de Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você a compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa Igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui, nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importantes, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses dois mil anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso, nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade e na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso, nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha a facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família e de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o Livro do Céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais a mim. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro a último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade e lute a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria. E possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fia-te. Vem de Espírito Santo, vem de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem de Espírito Santo, vem de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem de Espírito Santo, vem de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 12, trecho 18, 14 de agosto de 1917. Jesus não fazia outra coisa que dar sem poder da vontade do Pai, exemplo da santidade de viver no divino querer. Minha filha, a Luísa fala, encontrando-me em meu estado habitual, meu doce Jesus de peça veio e me disse, minha filha, eu não fazia outra coisa senão dar-me o poder da vontade do Pai. Se pensava, pensava na mente do Pai. Se falava, falava na boca e com a língua do Pai. Se operava, operava nas mãos do Pai. Também o respiro, respirava nele. E tudo o que fazia ia ordenado como ele queria. Então, assim, o que Jesus quer dizer com isso, né? Se pensava, pensava na mente do Pai. Se operava, operava nas mãos do Pai. Se respirava, respirava no respiro dele, né? Como que a gente pode entender isso, né? É isso que ele está falando aqui, ó. Tudo o que fazia ia ordenado como ele queria. Ele não fazia a vontade dele próprio. Ele fazia a vontade do Pai. Então, se você... É assim, né? Assim. E ele vai falar pra gente a mesma coisa. Então, a gente viver imitando Jesus, imitando a vida dele. Então, tudo, tudo que a gente for fazer dá-se em poder da vontade do Pai, da vontade divina, da vontade de Deus e fazer tudo e tudo que a gente fizer ser ordenado como ele quer. Como Deus quer e não como a gente quer. Tudo, tudo, tudo. Assim, eu podia dizer que minha vida a desenvolvia no Pai. E eu era o portador do Pai. Porque tudo encerrei em seu querer e nada fazia por mim. Meu ponto principal era a vontade do Pai. Então, se você vive... Se você vive fazendo sempre a vontade do Pai... Então, a vida que você está vivendo é a dele. Às vezes, parece assim... É uma coisa simples. É simples a gente entender. Não é difícil entender isso. Mas é muito profundo isso. Então, a gente tem que pensar direito. O que Jesus está falando? Entender isso, né? Como que eu vou viver a vida? Não vai ser mais minha vida que vai ser vivida, mas a de Deus. Não é mais a minha vida. Porque eu não faço mais a minha vontade. A nossa vida é uma sucessão de atos, né? De coisas que você faz. Pensa no que você viveu hoje. Você acordou, você tomou banho, se arrumou, se você foi trabalhar, se arrumou para ir trabalhar, comeu, descansou, fez um monte de coisa no trabalho, cuidou da casa, cuidou das crianças, passeou, fez várias coisas, né? No dia, no seu dia. Então, isso aí é a sua vida. É o que você está vivendo. Foi vários atos que aconteceu ali no seu dia. Se todos esses atos que você fez foi porque Deus quis, fez porque Deus quis, a vida é dele. Os atos que você fez, a sua vida é uma sucessão de atos, um monte de atos, né? E se esses atos que você faz são sempre ordenados para Deus, a como ele quer e não como você quer, a vida que você está vivendo é a dele. É ele que está vivendo em você. Ele que está agindo através de você. Então, já não é mais você, é Deus. Se você sempre faz tudo ordenado como ele quer. E aí você fala, mas como, né? Que eu vou fazer tudo ordenado como Deus quer. Ele vai me falar e vai mandar uma folha para mim no dia do que eu tenho que fazer. Um planejamento. Todo dia ele vai me falar, ó, hoje você vai fazer assim, hoje vai acontecer isso. E já te dá um papel escrito, ó, a sua agenda, né? Tipo assim, ó, hoje você vai e te dá já tudo que vai acontecer para você ir executar. Não, as coisas vão acontecendo e você vai seguindo o fluxo, né? E a gente já sabe o que tem que ser feito. A nossa vida já tem uma ordem, já tem estabelecido assim uma ordem, uma rotina. Viver na vontade divina é seguir essa ordem, de ser totalmente ordenado. E aceitar tudo que acontece. O que está acontecendo é a vontade de Deus. Ele que rege tudo. Então, aconteceu? Deus permitiu. Então, você segue ali, não se rebela, não se... você não se... se... revolta com o que está acontecendo. E vive... é... e age em todas as situações, você vai agir de acordo com o que Deus te ensina, com o que Deus te fala, com o que você aprende com Deus. Porque ele vai... você vai... lendo o Livro do Céu, você vai conhecendo como ele é. Você vai conhecendo a mente dele. Então, quando você vai agir, tomar decisões, lidar com as pessoas, você vai agir de acordo com esse conhecimento. Por exemplo, é... né, a gente... hoje mesmo... hoje Jesus estava falando, estava ouvindo o vídeo da quaresma, da sexta-feira passada, e Jesus estava falando como a gente deve viver aqui na Terra. Ele falando assim, vocês que são pobres, os pobres que tem... que trabalham, que tem emprego, que é um... que tem que se... que tem um patrão, que tem que submeter a um patrão. Ele falou assim, de uma forma muito simples, é se submeter, não ter ódio do patrão, é... obedecer, se submeter, não ter ódio, trabalhar e fazer o que tem que ser feito, e saber que tem um Deus que rege tudo isso, e que você tem que amar a Deus. Então, você... no final de semana, você trabalha, né, durante a semana, no final de semana, você vai à missa. Ele falou assim, bem simples, então... aí beleza. E você ouve ele falando isso, né, ele falando que você, como empregado, não se revolta com o patrão, não tem ódio do patrão, faz o que ele pede, né, tudo. E aí, então, quando você está trabalhando, aí você vai... você ouviu o que Jesus falou. Aí você vai trabalhar. Na hora que você for trabalhar, que você estiver diante do seu patrão, você vai lembrar dessa... dessa orientação de Jesus, e vai fazer exatamente, vai colocar em prática, o que você ouviu de Jesus, e não vai ter ódio, e não vai se revoltar, e vai trabalhar de acordo com a ordem. Não que você vai ser um escravo, mas assim, que vai... aí Jesus falou nesse texto também, pra pessoa rezar e ouvir a voz dele, que ele vai instruir a pessoa em todos os momentos. Ele falou assim de uma forma incrível, que ele vai... que ele vai... que a pessoa... quando vive com ele, ele vai falando o que a pessoa tem que fazer, dando conselhos... de como agir nas situações. E a gente... e a gente... vivendo na vontade divina, a gente fala assim... tudo que a gente aprende com Deus, ele vai falando realmente... ele vai te instruir na cada instante. Eu vejo muito isso acontecer. Jesus me mostrar... o que eu tenho que fazer. Porque eu faço tudo... sempre, sempre eu quero fazer... a vontade dele em tudo... em todos os atos que eu vou fazer na minha vida, que seja na minha casa, que seja no trabalho, que seja... na igreja, em qualquer lugar. Dormindo... eu quero sempre fazer... ordenado como ele quer. e ele vai te mostrando... te mandando inspirações... luzes... para você poder seguir. E se você seguir... está tudo certo. Eu vejo isso acontecer assim muito. Seguir na orientação dele... então você vive... igual ele. Aí ele fala assim... eu podia dizer que minha vida... a desenvolvia no Pai... e eu era o portador do Pai... porque tudo eu encerrei em seu querer... e nada fazia por mim. meu ponto principal era a vontade do Pai... porque eu não ponha atenção a mim mesmo... nem pelas ofensas que me faziam... interrompia meu curso... senão que sempre voava mais a meu centro... e minha vida natural terminou... quando em tudo cumpria a vontade do Pai. Jesus não agia pensando assim... eu vou fazer... por exemplo... ele não pensava assim... eu vou falar de uma forma... que as pessoas aceitem a minha palavra... que me amem... que não... que não... que elas... não... não se revoltem contra mim... então eu vou falar para todo mundo... ele lê os corações... então essa pessoa... eu sei que se eu falar... de uma forma... ela vai se revoltar... ela não vai entender... então eu vou mudar... o jeito de falar... não... ele sempre falava... para cumprir a vontade do Pai... não importava se ele ia ser... ofendido... e não se importava com o que as pessoas iam falar... por causa das atitudes dele... ele fazia só a vontade do Pai... então a gente faz a mesma coisa... aí ele falou... assim tu, minha filha... se te deres em poder de minha vontade... não terás mais pensamento de nada... minha mesma privação... que tanto te atormenta e te consome... correndo em minha vontade... encontrará o sustento... então você também... se a gente se abandona na vontade do Pai... de Jesus... na vontade de Deus... você não vai ter mais pensamento de nada... só vai fazer o que ele quer... não importa o que seja... o que sofrimento você vai ter que passar... para fazer o que ele está ordenando... o que ele está iluminando... o que ele está dizendo... você vai... e não se importa com mais nada... tipo assim... você não fica raciocinando... se isso vai ser bom... se vai ser ruim... se vai te causar sofrimento... se vai te causar dor... se vai te dar trabalho... para fazer... não... você só vai lá e faz... e geralmente assim... quando você segue o que Deus está falando... por mais difícil que seja... tudo o que ele fala para você fazer... ele é a ordem... ele é a paz... ele traz paz... ele traz solução... ele traz... Deus... é... ordem... beleza... ordem... ele é... ele se doa... então assim... a gente vai ter... nunca assim... vai ser ruim fazer a vontade de Deus... sempre é o bem... ela é o bem... ela é a fonte do bem... a vontade de Deus é a fonte da vida... tudo o que Deus faz... gera vida... então... se você faz isso... tudo você coloca... correndo tudo na vontade de Deus... você encontrará... o sustento... os meus beijos... minha vida em ti... vestida de ti... você vai viver a vida de Jesus... não mais a sua... porque todos os atos que você vai fazer... vai ser porque ele quer que você passe... então você está vivendo a vida dele... a sua vida não... é a dele... em tua mesma partida de coração... sentirás o meu... ardente e dolorido... e se não me vês... sente-lhes... meus braços te estreitam... e quantas vezes não sentes meu movimento... meu alento refrescante... que acalma teus ardores... você sente tudo isto... e quando faz por ver quem te estreitou... quem te deu o seu alento... e não me vê... eu te sorrio... e te beijo com os beijos de meu querer... e me escondo mais em você... para te surpreender de novo... e para te dar um avanço a mais... em minha vontade... por isso não me amargures... não... por isso não me amargues... com afligir-te... se não deixa-me fazer... o voo do meu querer não... jamais em ti... de outra maneira... impedirias a minha vida em ti... enquanto conviver do meu querer... eu não encontro impedimento... e faço crescer e desenvolver a minha vida... como quero... ela estava aflita... ela estava aflita... no dia... no áudio... no trecho anterior... ela estava aflita... estava sempre... meu amado Jesus... e estando eu muito aflita... pelas contínuas ameaças... de piores castigos... e por suas privações... me disse... então ela estava aflita... no trecho anterior... e ele veio para falar para ela... não se aflija... não se aflija... não me amargures com afligir-te... se não deixa-me fazer... então ela fica muito aflita... pelas privações... e ele falou... até as privações... coloque em minha vontade... é a minha vontade... então... nessa mesma... minha vontade... você vai encontrar o sustento... para poder... conseguir sentir essa dor da privação... porque a minha vontade... se você faz a minha vontade... é a minha vida que está... sendo formada em ti... se você não faz... vai impedir que a minha vida... seja formada em ti... Jesus também sentiu a privação... ele sentiu também... essa privação do pai... em alguns momentos... ele se sentia também assim... e... toda essa privação que ela sente... tem um significado muito grande... um propósito... de reparação... de várias coisas... então... ele falou... é a minha vontade... é a minha vida que está se desenvolvendo... nem em ti... se você vive... fazendo o que Deus quer... é a vida dele... que está sendo desenvolvida... na sua vida... não é mais a sua vida... é a vida... não é mais a vida humana... é a vida divina... porque é Deus que está agindo... agora... para obedecer... quero dizer duas palavras... acerca da diferença... do viver resignado... à divina vontade... e o viver no divino querer... então tem uma diferença... tem a vida... tem a vida... de quem vive... só resignado... à vontade de Deus... resignado... à vontade de Deus... e tem a santidade... de viver no divino querer... a santidade divina... de viver... é viver resignado... e viver no divino querer... é diferente... então... primeiro... viver resignado... o que significa viver resignado... aí ela explica... primeiro... viver resignado... segundo o meu pobre parecer... significa resignar... sem tudo... à vontade divina... como nas adversas... olhando em todas as coisas... a divina vontade... a ordem das disposições divinas... que tem sobre todas as criaturas... e que nem sequer um cabelo... pode cair de nossa cabeça... se o Senhor não o quer... então tem que prestar muita atenção... porque parece que é a mesma coisa... mas não é... a gente às vezes fala... viver na divina vontade... você vive... tudo o que acontece... você aceita... porque é a vontade divina... não é só isso... não é só aceitar... tudo o que acontece... é fazer tudo... de acordo com o que Deus quer... é diferente... tem que pensar sobre isso... tem que meditar sobre isso... não é só aceitar tudo o que acontece... é querer o que Deus quer... é ter a mesma vontade dEle... a vontade dEle é a sua... é a mesma... não existe a vontade de Deus... e a sua... e aí você... aceita a de Deus... mas a sua era outra... então é assim... Deus tem a dEle... e você tem a sua... e aí você aceita a dEle... mas você continua com a sua... e isso vai ser um... e aí... por exemplo... você aceita... mas você queria outra coisa... tipo assim... um exemplo... você está conversando com alguém... e a pessoa te... e a pessoa está muito nervosa... muito nervosa... muito nervosa... está brigando com você... e aí... então está acontecendo uma coisa... tem uma pessoa no telefone brigando com você... brigando muito... muito nervosa... e aí você tem que... aí você vai agir... e aí você vai agir... vai falar... eu vou aceitar que ela está falando desse jeito comigo... eu vou me acalmar... e eu não vou brigar com ela... por causa de Deus... mas... a minha vontade mesmo... era xingar essa pessoa todo dia de volta... era brigar com ela também... mesmo o tom que ela está falando comigo... e eu falar... essa é a minha vontade... mas... eu sei que a de Deus não é essa... a de Deus é que eu... escute... com calma... que eu raciocine... que eu me domine... então eu vou... eu vou fazer isso... mas a minha vontade mesmo... o que eu quero fazer... e o que eu estou aqui explodindo para fazer... é brigar com ela... e xingar ela todinha... e falar um monte de coisa... mas... se você vive na vontade divina... é Deus que está ali... escutando aquela pessoa... é Deus que... tipo assim... Ele toma posse de você... e você acaba... é... naturalmente assim... tipo assim... não é naturalmente... mas é Ele que está ali agindo... então é Ele que está ouvindo... é Ele que fala... e é Ele que... tipo assim... você fica calma... escuta... então como se... a sua vontade fosse também a mesma de Deus... então é Ele que está agindo ali... é uma coisa só... então não tem essa luta... essa guerra no interior... tipo assim... você... fala com calma... mas por dentro... você está morrendo de vontade de... de brigar e de gritar... mas aí você se segura... assim... para não brigar com a pessoa... não... porque é Deus que está dentro de você... então... Ele fala... não estou dizendo que aqui a gente vive assim... uma santidade que... que às vezes você não se... não altera a sua voz... não... não fala com a pessoa assim... com mais autoridade... não é isso... estou dando um exemplo assim... mas... algumas situações... de acordo com a vontade de Deus... você vai falar... às vezes com mais... vai alterar a sua voz... vai falar de uma forma mais... enérgica assim... não quer dizer que você vai ficar com doçura... com todo mundo... tá bom... minha irmã... eu vou resolver esse problema... não é assim... mas... é isso... é você... não existe a vontade de Deus... e a sua... e você faz a dele... a sua e a dele é uma só... o que Ele quer... você quer... aí... continua aqui... parece-me que é... como um bom filho... que vai aonde quer o pai... sofre o que quer o pai... rico ou pobre... lhe é indiferente... porque está contente... só de ser o que... de ser o que o pai quer... se recebe... ou pede ordem... de ir a alguma parte... para o desempenho... de alguma empresa... de alguma missão... ele vai somente... porque o quis o pai... mas enquanto dura o tempo... de estar longe... deve tomar... e deve tomar um descanso... deter-se para descansar... tomar o alimento... tratar com pessoas... portanto... deve por muito de seu querer... apesar de que vai... porque o quis o pai... mas em tantas coisas... se encontra na ocasião de fazer... por si mesmo... mas já vai... mamãe já vai... tá bom? portanto... eu vou deixar para meditar... essa parte em outro vídeo... estivemos e sempre... estaremos reunidos... em nome do Pai... do Filho e do Espírito Santo... amém... 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 Obrigado.